E aí pessoal, é todo mundo com vocês, estou falando é o Rafa, e estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez galera, estamos aqui no Autódromo de Interlagos, Circuito Brasileiro, situado em São Paulo, e vamos aqui na categoria de R3, vou estar correndo com esse Lexus, foi uma corrida muito disputada galera, espero que vocês gostem, e eu vou estar dando mais dicas sobre o circuito, tração e tudo mais, beleza? Então vamos seguindo aqui, vamos entrar aqui para a primeira curva, eu me aproximei um pouco ali, tentei um pouco de ultrapassagem, mas felizmente eu tenho a ideia de não querer ultrapassar as primeiras curvas, devido a concentração ali que o pelotão está, e é muito fácil você estar tocando ali, e outra pessoa causando algum tipo de acidente, beleza? E essa é a minha recomendação aí para vocês. Agora vamos partir para a parte interna do circuito, visto aqui que já ganhou uma posição, o terceiro colocado brasileiro passou para o segundo, dois brasileiros aqui na ponta, né pessoal? Preparando aqui para entrar forte, reduzindo as marchas ali de uma vez, aproveitando o máximo aqui, para o carro sair com mais velocidade, na marquinha ali galera, de freio vocês freiam para cair bem pelo cantinho ali, e aí seguindo, aproveitando toda a curva ali para sair o mais rápido possível. Aqui também, ó, sai pelo cantinho, mas apontando o final da zebra, ele acabei dando uma distracionada, né pessoal? A tensão da primeira volta é alta, fazendo aqui a última curva para a gente iniciar aqui a reta dos boxes, né? Acabou que eu só entrei em primeiro, o brasileiro ele entrou em segundo, só que logo em seguida ele errou um pouco, aí o americano passou, né? E esse pessoal estava andando muito forte galera, pelo tempo lá, esse cara que está em segundo, ele fez um tempo de 900 milésimos, do tempo mais rápido do rank dos 10, ele estava a um segundo e 400 milésimos do melhor tempo, né? Então aí já era um patamar bem alto de corrida, e aí quem sustentasse a volta, né? Por mais tempo, fazendo praticamente o mesmo tempo, acabava vencendo, ou sustentando a posição, né? E aqui, ó, média de 150, 155, você poderia estar contornando aquela curva ali, depende do jeito que você estaria entrando na curva, né? E o exercício, pessoal, é sempre vocês estarem respeitando o ponto de frenagem de vocês, para estar sempre fazendo a mesma média de voltas, né? Um outro detalhe que tinha muito nessa corrida, era essa curva, porque era uma curva que não te permitia, assim, acelerar até o final, né? Você tinha que aliviar um pouco ali para poder estar descendo, ou colocar a quarta marcha, né? Para ele abaixar um pouco o giro e você poder estar passando ali tranquilo. Mas como não tinha gasolina, nada disso, eu preferia ali ir na terceira marcha e ir dando tudo que o carro poderia, entendeu? Agora aqui entre 100 e 150, freava, reduzia ali, né, pessoal, certinho. Caí aqui no final do S do Senna, metade do carro dentro e metade fora, da Scania, né? Para você aproveitar e sair mais apontado. Ali na sombra, pessoal, né, você já reduzia e freava ao mesmo tempo, isso daí tem que ser sincronizado. Americano vindo atrás aqui, né, pessoal, não descolando mesmo. Procurando não errar, fazer sempre o mais certo possível. Contornando o mais redondinho possível também. Ali vocês podem colocar o carro um pouco na grama, não tem problema. Vocês não podem colocar o carro todo, mas você pode colocar praticamente o carro inteiro. Mas o pneu, pelo menos, tem que estar na Scania. Diferente de outras partes aí, né, em outros circuitos, você tem direito a colocar só metade do carro. Ali você pode colocar praticamente o carro inteiro. Só não pode passar o pneu para dentro da grama. O americano ali andando forte, né, pessoal. Estava quinhentos milésimos mais rápido do que eu na classificatória. Um cara que estava andando muito bem mesmo. E eu ele aproveitando o máximo para não errar, né, porque... Se isso acontecesse, ele iria embora. Ou seria muito difícil passar ele, né. Até então nós estamos andando juntos. Aí ele deu um toque na traseira, porque eu segurei um pouquinho esse dente da curva. Acabou que ele veio ali, né. Estava dando muita pressão, pessoal. Nessa hora você tem que se acalmar. Relaxar os dedos, porque... É tenso. Ainda mais quando você está fazendo boas voltas. Você quer fazer uma boa corrida. Até porque minha intenção era estar postando aí para vocês, né. A melhor que eu fiz no dia. Então estava bem complicada a situação aí. Vamos aqui contornando, ó. Ele botei um pouco de força G, né, pessoal, na traseira. E acabou saindo um pouco, né, no momento que eu acelerei. Isso é uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado também. Como aconteceu aqui de novo, ó. Se for uma balançadinha assim, rapidinho, até que não atrapalha não. Na retomada. Agora se for, tipo, você tempo em tempo tentando consertar o carro. Aí é prejuízo. Beleza? Vimos aqui que o americano veio muito rápido, né, galera. Segurei um pouco no freio ali, um pouco mais... Mais que ele. Felizmente ele eu consegui controlar, né. Fiquei na frente ainda. Ele tocou ali, galera. Porque quando eu estava segurando para pegar um pouco a curva, ele já estava mais embaladinho, entendeu. Ele poderia ter segurado, mas... Acabou que deu um toque ali, mas não tem problema. Aqui foi outra situação, né. Mas ali no caso eu freio bem no limite do ponto de frenagem. Eu acho que o ponto dele está um pouco mais adiante, não sei. Acabou tocando ele no atraseiro, mas... Ainda bem que não tirou a gente da linha, né. Visto ali que ele tomou uma penalidade. Mas foi consequência, né. Nunca freio assim no mesmo ponto de frenagem que a outra pessoa, galera. Sempre dá uma seguradinha antes assim, tirando o acelerador em frente, entendeu. É assim que vocês fazem um bom acompanhamento. Sem prejudicar a linha também, né. Para não tomar penalidades e prejudicar a sua corrida. E vamos fazendo aqui a última curva, né, galera. Fizemos aí uma boa corrida. O Americano perseguiu bem ali. Se desse uma vacilada, se ele passava, mas... Ainda bem que eu estava andando bem. Estava fazendo todas as linhas da curva de modo defensivo, mas sem querer prejudicar, porque era o traçado da pista. Então, se você está andando bem e você está fazendo o traçado corretamente, é um pouco mais difícil mesmo de fazer a ultrapassagem, entendeu. Por isso que é sempre bom vocês estarem respeitando os pontos, andando sempre na linha e aproveitando o máximo para sair legal na saída de curva, beleza. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Ficamos há um tempo sumidos, né, mas... Estamos voltando aí com tudo. Estava conhecendo os projetos aí, né, para a gente trazer futuramente. E logo mais vem novidade por aí, beleza. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!